Música Rede Vida de Televisão com você Olha o TP aí Viver É tudo que a vida tem pra te dar Saber, saber Que qualquer segundo tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Vencer É recomeçar Quando o sol chegar Quando o céu se abrir Sai pra que estarei Aqui Tamo junto É Vamos amar no presente Vamos pensar mais na gente Vamos pensar diferente Por que Daqui só se leva o amor 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 Eu quero ir Eu quero ir Onde ele estiver Onde ele estiver Eu também quero estar Onde ele estiver Onde ele estiver Eu também quero estar Onde ele estiver Onde ele estiver Eu também quero estar Ao encontro do meu amado Eu quero estar Onde ele estiver A sombra de suas asas Ao encontro do meu rei A sombra de suas asas Guiado pelas suas mãos Onde ele estiver Eu também quero estar Onde ele estiver Eu também quero estar Eu quero estar Nos braços armados Eu quero ir Ao encontro do meu amado Eu quero estar Onde ele estiver A sombra de suas asas Ao encontro do meu rei A sombra de suas asas Guiado pelas suas mãos Onde ele estiver Eu também quero estar Onde ele estiver Eu também quero estar Eu também quero estar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Show, show Programa Tamo Junto Mais um programa para a honra e glória do nosso Deus Muito boa noite para você Que agora acompanha Esse programa na rede de vida de televisão Estamos aqui, antes de mais nada Em nome deste Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vem junto com o Padre Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo Do vosso amor Enviai o vosso Santo Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes Os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Assim seja Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem piedade de mim E do mundo inteiro Juntos Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de mim E do mundo inteiro Glórias sejam dadas ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora E sempre Amém Maria Mãe da igreja Rogai por nós Rogai por nós Muito bem Irmãos e irmãs E aqui o Padre acolhe com muito carinho Essa banda maravilhosa Aliás É um ministério de música Para mim É verdade mesmo Eu tenho alegria De ter aqui Um dos maiores Guitarristas Da igreja católica Palmeirense Feliz da vida E não tem para ninguém Gui Boa noite Dá aquela soladinha Só para o pessoal Lembrar do que aconteceu Essa semana aqui Show Show Não tem para ninguém não 3 a 0 Você está bem? Graças a Deus Glória a Deus Agora nós temos aqui O que é? Um guitarra? Dois? Guitar Man É o Jeff? Olha lá o Jeff Por favor Mostra o Jeff Para o Brasil inteiro Jeff Estamos juntos aí? Tem aquelas medalhadinhas Medalhadinhas? Vamos lá Olha lá Olha O que é isso? Está legal Jeff Gostei demais É a guitarra do São Paulo Vai ser campeão Nosso maior Para mim é Maior batera do Brasil Run and touch Faça a boa Run and touch Amor de Deus Amor de Deus Tenta gente ganhando Oscar Tinha que dar para esse homem aqui E aqui Eterno Tira o chapéuzinho Ó Hey man Mostra a careca desse homem Tá lisa Tá branca Esverdeada Sabe por quê? Já levou fora né meu brother? Já foi viu? Não tá bem não? Não tá não padre Foi essa semana? Essa? Essa Ontem 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 Não adianta nem tentar Me esquecer Oh glória Durante muito Muito tempo Em sua vida Eu vou viver Eu choro hein padre Sabe que Eu descobri que De coração ele é palmeirense Ele nega Ele nega Um dos maiores talentos do Brasil É Jovem Canta muito Uma das vozes mais suaves Já ganhou até prêmios aí Sabe onde ele foi Um dos lugares que ele Começou a aparecer E se tornou agora uma realidade? O programa do Raul Gil Fez o maior sucesso Ali todo o Brasil parou O que que é isso? Da onde vem esse rapaz? Depois se vira com Marcos de Beluti Ele apareceu ali Ele falou Dá licença que eu estou chegando O que? É E olha gente Fez até chitãozinho chororó Sério mesmo Uma das vozes mais bonitas Do mundo sertanejo também Com vocês Hey man Mostra o Rodrigo Rios É porque fala Hey meu querido Rodrigo Rios e Marcos de Beluti Se vira Já estou por aqui Com suas palavras Que falam, falam, falam e não dizem nada É sempre assim A mesma piada Frases e mentiras ensaiadas Quer de volta o beijo que te alucina Quer então me dá a prova Faz o que eu pedir agora Se vira Pega o caderninho aí E a nota A nota é de casa assim Quero a lua embrulhada num papel de bala agora Quero um varal de estrelas no jardim lá fora Quero aqui no quintal uma montanha inteira Quero um mar inteiro dentro da nossa banheira Se vira Se vira Se vira Se vira A melhor banda do Brasil Já estou por aqui Com suas palavras Que falam, que falam, falam e não dizem nada É sempre assim É sempre assim A mesma piada Frases e mentiras ensaiadas Quer de volta o beijo que te alucina Quer então me dá a prova Faz o que eu pedir agora Se vira Faz assim Pega o caderninho aí E a nota Quero a lua embrulhada num papel de bala agora Quero um varal de estrelas no jardim lá fora Quero aqui no quintal uma montanha inteira Quero um mar inteiro dentro da nossa banheira Se vira Eu quero a lua embrulhada num papel de bala agora Quero um varal de estrelas no jardim lá fora Quero aqui no quintal uma montanha inteira Quero um mar inteiro dentro da nossa banheira Se vira Se vira Se vira Se vira, se vira, se vira Se vira Se vira Se vira Rodrigo Rios, Marcos e Belogne Se liga Quero a lua embrulhada no ar Te fala agora Quero um varal de estrelas Num jardim lá fora Quero aqui no quintal Uma montanha inteira Vamos torcer pro Palmeiras Só a vida inteira Se virar Se virar Se virar É disso que eu tô falando Rodrigo Rios Não tem pra ninguém Rodrigo Rios Vamos dar uma salva de palmas pra ele Rodrigo, boa noite meu querido Por favor Aqui é tudo assim né A gente tem que fazer tudo assim Rodrigo, antes da gente falar um pouquinho Eu quero Hey man Hey man Mostra para o Brasil agora A nossa plateia digital Dá uma olhadinha Como que tá Ô Rodrigo, dá uma olhadinha Linda sua plateia Olha que coisa mais linda essa plateia Que acompanha aqui meu programa Tamo junto Elisarte Toda bonita e vermelho Olha aí Esperando A semana que vem É Natal Ana Paula Guerreira Elisabeth Silva O Kleber Kleber Hey man Gostei de ver você aí meu brother É isso aí A Bruninha e a Helena Tá aí ó Gente bonita A Eliana Machado Mendes Né A Marcinha Petrone Olha aí a Michele Almeida ali ó Tem um menininho Que tá colocando um dizer ali Que depois o padre vai ler Né Deixa eu ver aqui quem mais Vanessinha Brito Rosineia Mariano Olha quanta Um casalzinho bonito aqui ó Otávio Moreira Tá aí com a esposa dele abraçado Olha gente Olha a Ana Paula lá com o símbolo do Palmeiras Não tem pra ninguém Antes de mais nada o padre vai fazer aqui Ô Rodrigo Que alegria Que bacana ter você aqui no nosso programa Eu que agradeço Rapaz Canta muito Voz bonita Muito obrigado Suave Eu preciso já ver os talentos que Deus deu aí pra você né Agradeço muito Um prazerzaço conhecê-lo pessoalmente Por coincidência Parte da sua banda Na verdade todos os meninos aqui já tocaram comigo E parte da banda que toca com o senhor aqui Também toca comigo Então é um grande prazer revê-los São grandes músicos Não sabia de alguns atributos de alguns aqui Não, mas depois a gente vai falar sobre isso O negócio é feio o negócio Tem um cara carequinho aí Eu tenho umas coisas pra dizer também Porque eu conheço Depois você fala pra gente Vou falar Até lá a gente fala algumas coisas Rodrigão Você vê Show de bola Rodrigo A gente então tava vendo aí a sua Todo o seu desenvolvimento com o cantor Já passou Cantou com Chitãozinho Chororó Pessoas tão importantes da música O sertanejo realmente É a sua É a sua paixão Musical Dentro do seu profissionalismo O sertanejo é o carro-chefe Ou você tem outras modalidades musicais também Eu sou muito mais romântico do que sertanejo Na época por exemplo do Raul Gil Que foi onde eu comecei minha carreira na televisão Inclusive Vejo alguns produtores aqui Umas produtoras que eu já vi há alguns anos atrás É prazerzaço em revê-los Que legal E na época Quando eu comecei no Raul Eu fazia romântico Então eu cantei Fábio Júnior Cantava Na época eu era auge O KLB Então todas as paradas românticas Sandy Júnior Sandy Júnior Tudo isso Então o Raul na época Ele falou pra mim Você tem que fazer Você tem que ser Ô menino Você tem que fazer romântico Faz igual o Roberto Carlos Faz igual o Fábio Júnior Então essa era a minha linha Quando eu entrei lá Era uma coisa que eu sempre gostei também O sertanejo Amo cantar sertanejo Gosto muito Escuto muito Tanto música raiz também Que eu sou apaixonado Mas sempre numa veia romântica Isso é aquela coisa Esse é o diferencial Eu tô ouvindo aqui Quer ver? Ei, man Dá um close aqui Tanto no topete do Rodrigo Como no topete O pessoal fala do meu topete Mas do padre é muito maior que o meu Não, mas é É porque o meu tá agressado O do padre é bem abençoado O meu é prateado Mas olha O meu tá ficando Tá ficando Você gosta muito do Elvis Presley? Respeito muito Você ganhou? Infelizmente não conheço Não conhece? Das coisas, das músicas Tanto das coisas assim Mas óbvio que não é um artista Não é um ícone A gente tem que respeitar muito Pois é Depois nós vamos cantar uma música juntos Se você quiser Mas olha só Canta pra nós então Pega um desses sucessos maravilhosos Pra as pessoas agora Apreciar esse momento tão lindo Vamos Faremos uma música chamada Colarzinho Pode ser? Colarzinho? Colarzinho? Chama Colarzinho de Meia Lua Inclusive A música se vira Que nós cantamos Quero um varal de estrelas No jardim lá fora Quero a lua Num papel de bala Não podia ser De outras pessoas Essa música Essa música é do Bruno Calimã Que é um dos maiores compositores Do Brasil Que nós temos em sertanejo E da Marcinha Araújo Bruno Calimã e Marcinha Araújo Simplesmente assinam aí Dezenas de sucessos De Luan Santana De Jorge Matheus Que bacana Uma porrada de gente Então eu tive o prazer De poder estar com eles também Disso Solta o som Colarzinho de Meia Lua Vamos que vamos É mais uma frase Já não decidir se vai Ser incerteza ou paixão Se vai dar Aumenta o som aí da sua casa Se o medo agora tá batendo Mesmo eu sendo o Sul Você é um Norte Que se dane Eu quebro a bússola Talvez a nossa chance Seja a única Vem pra terra Um colarzinho de Meia Lua Verdade a minha e a outra É sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Galera que tá em casa Levanta as mãos pra cima E vem, vem, vem Um colarzinho de Meia Lua Verdade a minha e a outra É sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Você tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Você tá maluca de desperdiçar Chora, safoneiro, vem Aí sim É o patéia mais torre do Brasil Vem comigo, patéia Vem comigo, vem comigo É mais uma folha que cai Já não decidir se vai Ser incerteza ou paixão Se vai dar pé pra gente ou não Se o medo agora tá batendo forte Mesmo eu sendo o sul Você é o norte E que se dane Eu quero a pulsular Talvez a nossa chance Seja a única Um colarzinho de Meia Lua Verdade a minha e a outra É sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Você tá maluca de desperdiçar Um colarzinho de Meia Lua Verdade a minha e a outra E a outra A sua vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Você tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Você tá maluca de desperdiçar Você tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar O medo não pode atrapalhar Rodrigo Rios Se o Fábio Júnior quiser Se o Fábio Júnior quiser Eu sou o vigésimo cara do Casa Brincadeira É Qual é a música do Fábio Júnior? Qual é a música do Fábio Júnior? Aquela facinha Pra nós Põe um mim maior pra nós Do Fábio Júnior? Lindo de viver Tô morrendo Tô morrendo De vontade de você Show, show, show de boa Eu queria agora falar com a plateia digital rapidinho Deixa eu ver Ursulinha, Ursulinha E aí, tá gostando do programa? Tá legal? E o Rodrigo Rios Show, hein? Show Aê, muito bem Debrinha Espada Você tava fazendo tricô, fia? Hã? Tá fazendo tricôzinho? Aê, Debrinha Deixa eu ver aqui A Renata tá aí A Cacilda Cacilda Você já tinha visto O sucesso do Rodrigo aí, já? Já, né? Você acompanha aí As lives As mídias Tá tudo aí, ó Cleidinha Matos A Elane Sena Deixa eu ver A Marise Zaque Marisa Marise Deus abençoe você Dona Vera Dona Vera E Marlene Acho que é mãe e filha Elizabeth Deixa eu ver O que tá acontecendo aí Elizabeth Mostra aí, Elizabeth Mostra aí o que você tá mostrando, Elizabeth Elizabeth Cristina Elizabeth Aê O que tá escrito aí? Saraiva Ah, pra cá Ah, foi no dia que você Ah, do livro, né? Estávamos lá É isso aí, Elizabeth Deus abençoe O Márcio tá aí O senhor Otávio tá lá em cima Dando tchauzinho pro padre A Inês Sebastiana Olha quanta gente bonita, hein? Show de bola Érica Seco O Rodrigo O que você tá achando aí Desse momento Claro De fazer muitas lives Porque agora não tá dando pra você fazer show no momento É A gente começou até a fazer alguns Dentro do protocolo Tem algumas casas Mas ainda assim Muito fraco Mas suponhamos que 2021 Com a graça de Deus Que nós fizemos muito especiais Foi uma Com o pessoal do Jockey Club de São Paulo Foi uma live muito legal Muito bacana Agradecer o pessoal do Jockey Club Outra que foi no Sheraton também de São Paulo Então foram duas lives muito legais Que nós fizemos E que na época Foi bem no meio da pandemia Então Deu aquele gostinho Que a gente sempre teve uma agenda tão cheia Sempre teve tão próximo do público E deu aquele gostinho Mas eu acho que vai ficar Não só pra música Mas pra todas as outras coisas Também É pra nós também Pra mim como padre Também meus colegas Exatamente A mesma coisa O público diminuiu Mas hoje já é uma realidade pela mídia Participar das missas E muitas vezes a live Desculpa cortá-lo Sim Mas muitas vezes a live Por exemplo Eu tava acostumado às vezes a tocar De uma casa pra duas mil pessoas Numa live a gente consegue Abranger O número infinito disso Um mundo inteiro aí, cara Imagina numa missa Que muitas vezes A igreja comporta X número de pessoas E o quanto isso pode E a gente nem tinha ideia Disso aí É, nós vamos ter que nos Vamos ter que nos Reabitar Como é que é que fala aí, Rony? Se adaptar Se adaptar Um novo modo de vida Daqui pra frente Ronald Batera Rony Tatch Não tem pra ninguém Vamos fazer um clássico agora? Vamos Chitãozinho Chororó Meu pai Show de bola, cara Deixa eu pensar aqui Numa boa Evidências, pode ser? Evidências? Evidências Só se for agora Classicão Meu Deus Você que tá em casa A plateia Aumenta o volume agora Com nós aí Vamos assim Eu quero escutar daqui Essa plateia Que tá em casa aí Vamos junto A plateia Quero escutar daqui Eu me afastro de vocês aqui Eu me afasto e me defendo de você Alô, Elayne Mas depois me entrega Alô, Elayne O que que a gente já Faço tipo Eu falo coisas que eu não sou Eu falo coisas que eu não sou Eu quero Eu vou Eu vou negando as aparências Só quero ouvir de você Viver Tinha alguém no sapatinho aqui Mas eu não vou falar Pra Pra mim Isso Muito bem, minha gente Um pedacinho dessa música Muito obrigado Se quiser emendar com Tão, tic, tão, tão Aí você fica à vontade Olha lá Em homenagem ao Rodrigo Aí pessoal da plateia digital Vai Eu entrarei na tenda do Senhor E verei sua luz brilhar E adorarei na presença do Senhor Com os anjos irei cantar Glória 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 A Jesus Glória Povo de Deus O povo brasileiro O teu Senhor É alegria Louva Glória 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 A Jesus Amém Manda as palmas Com alegria O programa Tamos junto Nem pra ninguém O Senhor é Rei O Senhor é Meu pastor O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Sai do chão Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Pode ser melhor Está no céu Está no mar Intermédio Na extensão do infinito Um, dois, três, vai O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é meu 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 hoje. Bora. E eu quero ouvir a sua voz. Vamos pra cima. Solta o som. Eu não sei nem o que a gente vai fazer agora, mas vamos fazer. Mas assim que é legal. Já levanta e já põe essa banda pra cantar. Vai. Plateia, vamos que vamos? Vai. Cadê a plateia aí? Vamos, gente. 14 por 90. Vamos que vamos. Pega o meu ganchinho. Só de pensar que amanhã vou estar do seu lado. Dá um arrepio. Dá um quadro frio. Duas escalas e vou já tá atrasado. Eu aqui sentado com café gelado. Eu tô escalando na mente de você. Nas leis do quartinho, pequeno, janela aberta, nem tô escutando o barulho da rua. O copo vai esquentando. Quem tá em casa, aumenta o volume aí. Meu coração já tá 14 por 90. E o motivo tem 1,60m. Não fale de saudade sem que cê aguenta. Ô coração, reage coração. Meu coração já tá 14 por 90. Nenhum motivo tem. Só que a gente tem um padre dançando a rocha com a gente. Só aqui. Vem que vem, vem que vem. Ô coração. Como é que era aquela história, padre? Aposta. Mais animada com as meninas ali do lado, hein, moça. Moça, moça, moça os meninos. Moça os meninos. Só no passinho, só no passinho, só no passinho. Só de pensar que amanhã vou estar do seu lado. Dá um arrepio, dá um calafrio. Doas escalas eu vou, já tá atrasado. Eu aqui sentado, com café gelado. Eu tô esvalando na mente, você é junto comigo. Mas hoje o quartinho, pequeno, janela aberta, nem tô escutando o barulho da rua. O corpo vai esquentando, tem mal verdade aqui dentro de mim. Meu coração já tá 14 por 90. E o motivo tem um metro e sessenta. Não morre de saudade, sei que cê aguenta. Ô coração. Viaje, coração. Meu coração já tá 14 por 90. E o motivo tem um metro e sessenta. Não morre de saudade, eu sei que cê aguenta. Ô coração. Como é que você aguenta assim? Meu coração já tá 14 por 90. E o Rodrigo não tem um metro e sessenta não. Não morre de saudade, sei que cê aguenta. Ô coração. Reage, coração. Show de bola. Meu querido Rodrigo. Que programa top. Vamos oferecer uma música para as pessoas apaixonadas agora? Com certeza. Você conhece uma pessoa aqui que tá sempre apaixonado, mas... É meio suspeito esse negócio, hein? Tá suspeito esse negócio, tá não, Rodrigo? Tá meio estranho. Tá estranho? Eu não sei se é apaixonado, se ele fica triste porque a mulher largou dele. Ou se foi a outra que largou porque a outra descobriu que a... Eu não sei. Ai, rapaz. Mas o senhor sabe de quem que eu tô falando? É da mesma pessoa ou não? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Você fez o mapa certinho. Eu tava desconfiado disso. Vamos aproveitar então essa criatura de Deus que precisamos orar muito. É abençoado, viu? Muita gente que realmente é apaixonado, não teve oportunidade ainda, não apareceu aquela pessoa que Deus já preparou, mas não sabe onde tá. Você canta pra gente aí? Claro, deixa comigo. Você quer chegar perto daquela criatura só pra gente? Não, eu vou lá, eu vou lá. Vai lá, vai lá. Eu não vou falar o nome, mas eu acho que as pessoas vão ver de quem que a gente tá falando. Vai que eu tô intercedendo daqui, meu querido. Solta o som pra gente aí. Vamos fazer um cobre. Tira o boné. Péssimo negócio. Tira o boné. Vamos que fala. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E um minuto só. Faz back in volco pra mim também, é só o par. Conhece alguém que jogou faro um diamante? Loucura, né? Mas o quê? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por viciné. Mas eu. Quem tá apaixonado aí de casa? Vem que vem. Coração que fala. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes. Por uma aventura, por uma paixão. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Que é a melhor banda do Brasil. No programa Tamo Junto. Vamos que vamos. Aquele pagodinho aí de casa. Vem assim. Conhece alguém que jogou faro um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem tá apaixonado aí? Quem já trocou um grande amor por um instante? Por viciné. Mas entra aqui. Coração que fala. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes. Por uma aventura, por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Péssimo negócio, coração. Péssimo negócio, coração. Agora dorme com essa. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes. Por uma aventura, por uma paixão. No meu show, no meu show, ele não canta, pai. Não canta? Não, só na televisão. É safado. Não, não. É safadeza. Eu acho que ele tá ganhando mais aqui. Mas é claro que... Não, não ganha mais aqui, não. Não é essa questão. Não é essa questão. Não é essa questão, não. É porque é uma possibilidade a mais dele dar... Que é isso? Esse jeito teu aí com a mulherada. Que é isso, rapaz? Por isso que as meninas te dão fora. Não é isso, não. Tem alguma informação errada. Informação errada, é? Com certeza. Quer ver? Você manda um pedacinho naquela música. Estou apaixonado. Você canta um pedacinho? É um pedacinho. Olha isso, Rodrigo. Como é que é cara de pau em espanhol? Ele é um cara de valente espanhol. Ele ainda tá apaixonado pela Tatiana. Não pode falar o nome? Não pode falar o nome? Não. A audiência vai subir agora, hein? Deus do livre. Estou apaixonado. Só não sei por quantas. Você é um miserável. Ah, que que é isso? Tatiana, Amanda, Fernanda, Gabriela e Amanda. Que isso? Ah, cara. Você é um rapaz... Eu disse que eu não ia falar essas coisas. Olha, eu vou falar uma coisa pra você antes de mais nada. É de verdade mesmo. Você tem um coração muito bom, rapaz. A gente percebe que você é muito simples. Além do dom que Deus confiou a você. Uma voz bonita. Talento. Carisma que você tem. E você tem uma coisa muito legal, rapaz. Você se envolve com todo o sistema que tá em sua volta. Isso se chama humildade. Você vai longe por causa disso. Gente, olha só aqui. Agora o Natal chegando. Semana que vem o Natal já tá aí. Então, veja. Você pode dar de presente pra você ou pras pessoas que você ama. Um oratório como esse aqui. Não é lindo? Olha a Sagrada Família. Com os anjos guardiões do lado. Você tem ele em três tamanhos. Esse de 45 centímetros. 35 e de 25 centímetros. O que você vai fazer? Você vai agora visitar a nossa loja virtual. Livrariacatólica.com.br. E você vai escolher o seu oratório e leva pra casa. Fechou? Tamo junto? É isso aí. Rodrigo. Que pena. Nosso programa já tá quase no final, hein? Ah, mas foi um prazer estar aqui. Rapaz, que legal. Então, você vai fazer alguma live agora mais próxima? Quando vai ser? Vai ser a... Não temos data ainda, mas provavelmente antes do final do ano a gente faz uma live. Ainda? Antes agora? Antes do ano novo? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Certo. E agradecer demais o convite. Agradecer essa banda maravilhosa que cantam comigo, que estão comigo há alguns anos aí. Então, muito obrigado pelo carinho. Eles que fizeram a Intermédio pra eu poder estar aqui hoje. Então, eu sou muito grato a eles poder vir aqui numa TV que eu já fiz muito. Mas muito. Fiz o programa da minha parceira, Dani Pink. Desde quando a Dani Pink começou aqui na Rede Vida. Então, há muitos anos eu venho aqui. Todas as vezes que eu venho, eu sou muito bem tratado. Primeira vez hoje, tanto no programa do senhor. Então, mega prazer. Muito obrigado pelo carinho de coração. Estamos juntos. De verdade. Então, você é muito bem-vindo. Venha sempre. Pessoa de Cantanduva ali também, pedindo que você cante uma música aí. Parabéns pra mamãe Helena lá, galera de Cantanduva. Parabéns, dona Helena. Tá vendo? Dona Elisabeth Palmeirense tá lá também. Não tem pra ninguém, não. Não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Posso agradecer só uma galera? Por favor. Muito obrigado à galera da Le Concert. Que é um estúdio maravilhoso. Que a galera... Que eu vou lá dar um tapinha no topete. Topetinho. Aí, hoje eu fiz o topetinho só pra vir no programa do senhor, pra vir ajeitado, né? Que eu tava parecendo mendigo. Mas aí, eu vim bonito. Vim bonito. Ficou legal. Ficou bacana o seu topete. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Tamo junto. É isso aí. Rodrigo, feliz, então. Lindo Natal pra todos nós. Apesar da pandemia, mas o Natal é especial pra você e pra sua família. E aqui, ó, é a continuação da sua casa. Tamo junto? Amém. Muito obrigado. Vamos. Tamo junto. Classicão. Classicão? Se o senhor quiser, pode cantar também, viu? Eu não quero te atrapalhar. Ah, não? Então tá bom. Vai lá. Solta o som. Chora, sanfoneira. Fala, Dona Helena. Meus parabéns, Dona Helena. Que Deus abençoe. Nossa plateia, obrigado pelo carinho que tá ao vivo com a gente, viu? Sejam bem-vindos. Obrigado demais. Família Rodrigues que tá com a gente aqui. O nível é do Diegoito. Vamos que vamos. Vamos ao seu Cláudio, seu Otávio. Tamo junto. Vamos que vamos. Aumenta o volume de cá, Luciano. Eu quero que diz que meu nome dá sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um refédio. Pra curar o seu tédio, quando os teus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Vem cá, Lu. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar. Você vai descarar às vezes, telefone mudo não pode chamar. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Eu quero ouvir daqui a nossa plateia aí, hein? No três. Um, dois, três. Eu quero que diz que meu nome dá sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um remédio. Para curar o seu tédio, quando os teus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz.